Bom, nesse veículo a gente vai iniciar o processo de reparação desse para-choque Ele tem algumas lesões, como você pode ver Essa inferior, essa batida lateral que danificou esse vínculo aqui Essa pancada arrastou desde o início do para-choque até a parte de baixo Até perfurando o para-choque Então, a gente tem essa superior, próxima ao farol Por sorte, não quebrou o farol A gente já viu uma coisa muito boa, que ela está bem colada no paralama O paralama já foi iniciado serviço por outra oficina Que não finalizou, deixou a peça inclinada E destruiu os dois vínculos principais da peça Essa peça foi feita mais ou menos com massa Aqui é outro trinco, próxima à tela principal A gente vem olhando aqui o outro lado, a gente percebe que está perfeito Está muito bom de fazer esse lado Já a lesão, ele se concentra uma batida no lado direito somente Então, vamos começar o serviço Nesse momento o para-choque já está recuperado As lesões tinham uma aqui, uma meia aqui, uma batida aqui e aqui tinha um corte maior A gente trabalhou a emenda das duas peças com a fixação pelo arame Ele está embutido dentro das duas peças para amarração Pela parte de trás a gente trabalhou com a tela de aço Para dar uma sustentação maior, uma firmeza maior Em seguida a gente trabalhou com o Veda-choque Duas camadas E a manta Que no caso é o tecido de fibra Está aqui os pontos, está bom? Aqui a parte interna Como vocês podem ver Realmente o acabamento externo Que é a parte interna do para-choque Que não é tão bonito de se ver Porque a gente, no reparo, a gente foca muito na parte externa E esse reforço é muito importante Porque essa quantidade de material Ela é o que dá sustentação na união das duas peças E a garantia que a peça não venha a quebrar, tá bom? Então está aqui para vocês a continuação do nosso processo Logo mais a gente tem aí a peça quitada É finalizada e a gente está mostrando aí para vocês, tá bom? Esse é só o andamento É uma das técnicas de recuperar o para-choque Lógico que cada peça de reparo A gente tem uma forma diferente Esse, particularmente A gente utilizou o mesmo método Por se tratar, aparentemente, de um processo muito parecido Não foi tão complicado Mas vou mostrar a vocês aqui os pontos que a gente utilizou Certo? É um reparo que, se ele for bem feito, é garantido A gente não aconselha de forma alguma Trabalhar com a manta e a resina Que se chama fibra de vidro Porque é o que eu estou falando Esse procedimento aqui, esse material, ele se assimila muito a manta e a resina Mas ele tem uma aderência muito boa no plástico Já a manta e a resina, com o tempo ele começa a descolar por si só Mas se você torcer um para-choque desse Ou deixar ele um pouco aquecido Ele tem que descolar com facilidade Então o processo mais garantido é um processo como esse que a gente está falando aqui E está demonstrando É muito interessante que na quebra Existe a amarração Para garantir que ele não venha quebrar por pancadas futuras Porque o para-choque, ele sempre recebe pancadas É uma das peças que mais são lesionadas E que mais são reparadas em oficina Então, fica aí uma dica É interessante que o senhor nos pergunte qual é o método que vai ser usado na recuperação Certo? O para-choque, a gente tenta reparar ele Usando uma quantidade mínima de massa Certo? Porque a massa, ela não é adequada a plástico Por mais que tenha massas que saiam apropriadas por plástico Mas esse material Se você tiver uma peça dessa Sem esse material É bem melhor de trabalhar Tanto para a oficina Como uma garantia melhor para o senhor Então, está aqui o andamento do meu coração Logo lá, a gente mostra a população do vídeo E como dá Ok? Acompanha a gente aí no Youtube Canal Você na Oficina Tem muita novidade Muitos processos da oficina A gente mostra os erros, os acertos Aqui o objetivo não é esconder nada É a transparência a vocês Bom, a gente está com o para-choque finalizado Acabamos de fazer parte de pintura dele O resultado final é esse aqui Vocês podem ver Não tem muito vestígio de reparo Tem um leve vestígio aqui De inclinação Mas é pouquíssimo Você quase que não consegue perceber no plástico Pouquíssimo Mas dependendo do ângulo que você vai perceber Não há motivo da gente estar colocando massa desnecessário E aí E aí A CIDADE NO BRASIL